os novos jogadores do jogo diário aí, os novos épicos que podem estar chegando aí no Futebol 24, porque muitas pessoas já estão pra completar de novo os prêmios que chegaram por último no jogo diário, né? As pessoas já estão lá na fase 30, na fase 31, quase completando e receber os novos prêmios do jogo diário. Então, vou estar mostrando pra vocês os prováveis jogadores que estão na data base do jogo, jogadores épicos, que podem estar chegando se a Konami não trazer nada de diferente aí, né? Não desisti do jogo diário igual ela fez com a lojinha. É isso que vamos estar falando no vídeo de hoje, por isso seu like é muito importante, seu like ajuda demais aí na divulgação, porque quando o YouTube entende que as pessoas estão dando like, o vídeo vai aumentar a recomendação, ela vai recomendar pra mais pessoas e assim, consequentemente, vamos estar ganhando mais inscritos. E ajudaria aí demais aí pra minha meta aí de 10 mil inscritos no nosso canal aí, Felipe 1 de Vlogs, né rapaziada? Bom, vamos lá, vou mostrar pra vocês aí quais são esses jogadores e o que pode estar chegando de novidade aí no eFootball24 no jogo diário. Então, já entrei aqui no jogo, lembrando, minhas redes sociais é Felipe Gamer e Vlogs, Facebook, Instagram e Twitter e vou estar mostrando pra vocês quais são esses jogadores no jogo diário. Bom, rapaziada, recebi aqui as recompensas do bônus de login, né? Padrão, que sempre recebo aí no jogo. Vou estar mostrando pra vocês, rapaziada, aqui ó, quando você vem em início, você vem em jogo diário e eu vou até cobrar um pênalti pra mostrar pra vocês aqui, né? O avanço que eu tô na minha conta aqui no PC, rapaziada. Nesta conta aqui no PC, ó, vou cobrar o pênalti aqui e cobrei o pênalti, rapaziada. E vou avançar 6 casinhas, né? G18 e vou avançar 6 e vamos ver qual que eu tô na fase que eu tô, né rapaziada? Recebi o prêmio aqui, tô na fase 6. No começo aqui o Neymar, tem muita gente, rapaziada, do mobile, do console, que já tá nessa parte aqui, rapaziada, nesse contrato da volta 30. Eu, se tivesse no console, se eu não me engano, eu tava por aqui, 20 e poucos também. Muita gente já tá aqui no 31, 32 e tá aqui, ó, guarda atualizações de prêmios. A Konami pode atualizar e pode não atualizar, rapaziada. Os jogadores que temos hoje é o Cobel, o Cristiano Ronaldo, o Tchalano Glu, Maradona, Costa Curta, Savic e Wilshere. Eu não tirei nenhum desses épocos ainda, eu só fiz um giro e tirei o Cristiano Ronaldo. Então, nessa conta, eu não tirei ninguém. Quais jogadores que pode vir, Felipe? Quais jogadores que a Konami pode trazer? Bom, na data base do jogo, a Konami já tem alguns jogadores aí que estão lá. Eu fiz uma artezinha pra demonstrar pra vocês quais são esses prováveis jogadores. Começando aí com essa artezinha aqui do Lizarazu, lateral esquerdo do Bayern de Munique. Ele está na data base do jogo e não veio nenhuma box até agora. E se você reparar, rapaziada, ó, o Costa Curta começa com 83 de overall, o Maradona com 83, o Wilshere com 82, Savic com 82, 83, 84 de overall, o Cobel. Então, eu percebi que a Konami tem uma lógica, pode-se dizer. Os épocos, pelo menos, começou com 82, 83, né? O Costa Curta e o Maradona, o Wilshere com 82, e os destaques também, 1 com 82, 8 com 83, e o Cobel, o maior ali, o Cristiano Ronaldo com 84 de overall. Então, essa minha teoria poderia vir esses épocos. O Robson começa com 83 de overall, o nível máximo não sabemos, né? Mas ele começa com esse overall e é um épocos que não veio ainda em nenhuma box, rapaz. Teve oportunidade dele ter vindo, se eu não me engano, numa box de midfielders da Liga Inglês e a Konami não trouxe. Então, eu acho que ele não vai acabar vendo. Ele pode estar chegando no jogo diário. É um jogador aí que seria muito interessante ter também no jogo diário. O overall 83 começa aí o Robson, o Lizar azul também começou a overall 83, e a lateral esquerda. O Manchester United não tem nenhum representante ainda. Se você olhar aqui, né, rapaziada, temos o Wilshere, que é do Arsenal, e temos o Costa Curta, que é do Mila, e o Maradona do Barcelona. Treleis com os parceiros. Aqui eu fiz do Manchester United e do Bayern e da Internazionale, que é o Córdoba. Córdoba com uma escoveira 84, zagueiro aí da Internazionale. Então, é uma chance dele estar podendo chegar. Felipe, isso daqui é oficial? Não, rapaziada. Isso daqui não é oficial. Lembrando que isso daqui é uma teoria minha, não é oficial, é uma arte conceitual, uma arte concept. Então, sempre que eu trazer aqui teorias, eu vou estar falando bem claro pra vocês se é ou não. Os jogadores estão na data base do jogo, o Lizar azul, o Robson e o Córdoba estão na data base do jogo, porém, não é oficial que eles irão vir no jogo diário. Isso daqui é apenas uma teoria, porque de acordo, já trouxe vídeo na época aí, quando só tava o Costa Curta e o Maradona, que a Konami iria trazer mais épicos. Ela trouxe o Tchela Noglu e o Savic, que estavam na data base do jogo, e desde lá, rapaziada, a Konami não trouxe nenhum destaque na data base do jogo com esse fundo do Savic, do Cobo e do Tchela Noglu. Que são esses jogadores aqui, né, rapaziada, com esse fundo fundo aqui, ó. O Savic, com esse fundo aqui, ele tava na data base do jogo, junto com o Tchela Noglu também, que estava na data base do jogo. Então, a Konami trouxe, né, e era pra trazer dois épicos. Teoricamente, ela só trouxe um. Será que ela vai trazer dois destaques agora e não vai trazer nenhum épico? É o que pode acontecer, né, rapaziada? Como eu falei, ó, o Córdoba aí, o Lizar azul, o Robson. A segunda artizinha que eu fiz, tem aqui o Belete, que é do clube parceiro do Barcelona. A Konami pode trazer o Belete aqui, épico com ímpeto, porque talvez não é um jogador que a galera utiliza tanto o Belete, né, rapaziada. No eFootball, a verdade é que muitos não utilizam laterais ofensivos. Muitos mesmos. Eles estão épicos, né? Os épicos, normalmente, a galera utiliza mais lateral defensivo e destruidor, defensor criativo pra zagueiro. Difícil o pessoal usar lateral esquerdo, lateral direto ofensivo no jogo. O Belete é um cara que ficou mais gilado. Talvez a Konami traga ele no jogo diário. E o Mert Saker também, que ele é um jogador muito forte aí, o destruidor. Porém, ele tem uma velocidade bem baixa. Ele é o overall 83 também, o Belete também. E o Júlio César, que tem 1,87 de altura, o goleiro brasileiro da Internazionale, também tem uma chance. O Belete, eu acho que talvez ele não venha, rapaziada. O Belete não, o Júlio César. Dessas daqui, eu acho que talvez tem a menor chance. Eu acho que a Konami vai, talvez, mandar ele numa box. Não sei o que a Konami irá fazer, né? Ela teve a chance de mandar agora junto com o Turan, com o Odo. Mas, Mert Saker, Belete também. E o Júlio César também, três clubes parceiros. Como falei, Internazionale não trouxe, né? Já trouxe do Arsenal, o Milan e o Barça. Poder trazer o Barça de novo do Arsenal e ali trocar o Milan pela Internazionale. Também fiz essa arte aqui, rapaziada, com o Rosisk Overal 82, que a Konami já tinha. Uma carta dele, época, com o ímpeto do Arsenal, rapaziada. E ela tinha acabado de repetir uma box dele com o Vieja e outros jogadores lá no EF94. E ela trouxe essa nova cartinha dele, uma nova cartinha dele aqui que eu até estranhei. Muitos estranharam. Mais uma carta do Rosisk, época com o ímpeto. Eu acho que ele tem grande chance de vir, rapaziada. Desses todos que eu citei até agora, acho que o Rosisk é o que tem mais chance de vir. Porque eu não entendi muito bem a Konami trazer esse Rosisk pelo Arsenal, né? Eu não entendi muito bem qual foi a ideia da Konami trazer ele pelo Arsenal. Mais uma cartinha época com o ímpeto, né? Já tem uma. Trazer mais uma, rapaziada. E parecer mais ou menos o mesmo ano ali, eu não entendi muito bem. Tem um Tony Adams estreante aí na franquia. Muitos podem estar falando, ah, ele é estreante, o Tony Adams, ele vai vir. Cara, o Costa Curta, o Konami nunca tinha trago na franquia. Trouxe essa cartinha época com o ímpeto dele com 37 anos. Mas é um absurdo, rapaziada. Muita gente usa aí. Ela pode também trazer, quem sabe, no futuro um Costa Curta pela seleção. Ou trazer ele mais jovem no Milan. Eu não duvido de nada, rapaziada. O Maradona também, grande jogador. Foi um grande jogador. O Wilshere também, grande jogador lá pelo Arsenal. E aqui, o Tony Adams também pode estar chegando. Quem sabe, aí no jogo de Aerovira 84. E o Materazzi Overall 84 nível 1. Porém, aqui eu coloquei nessa sombra preta aí, rapaziada. Porque não tem uma foto lá na database do jogo do Materazzi. O Materazzi não chegou com foto, só tá as stats dele. Tem jogadores que estão as stats limpas, né? Sem stats. E estão com fotos. E o Materazzi está com as stats, o Overall dele. Porém, ele não tem a foto. Ele é um Apple aí que a Konami não trouxe até agora. Eu não duvido de nada. A Konami tá fazendo um jogo diário, rapaziada. Vamos esperar aí. Como falei, apenas teorias minhas. Então, como falei, ó. Tem esses três candidatos. Materazzi, Adams e o Rosisk. O Belete, o Merck Sackler, o Júlio César. E Lizara Azul, Robson e Córdoba. Então, são nove opções aí, ó. Três, seis e nove opções aí que podem estar chegando no jogo diário. Pelo menos, dois deles podem estar chegando, rapaziada. Porque a Konami da última primeira vez trouxe dois destaques, né? Trouxe o Kobe e o Cristiano Ronaldo. Maradona e Costa Curta. Depois trouxe o Xelena, o Blue e o Savic e só o Wilson de épicos. O que pode fazer? Ela pode trazer mais um épico e mais três destaques desse formato aqui. Pode trazer quatro destaques desse. E dois épicos aí com ímpeto. Pode trazer três épicos. Ou pode trazer nenhum épico. Só trazer destaque. Pode não trazer nada. A Konami pode abandonar esse modo aqui do jogo diário. Porque se você vir em detalhes do jogo diário, vai até o dia 31 de sete de 2024. A Konami pode deixar, sim, sem nenhum prêmio, né? Porque, por exemplo, pra mim, eu tenho até esse tempo pra conseguir pegar um jogador. Se não, eu não vou conseguir, né, rapaziada? Ou a Konami pode fazer aqui de abandonar mesmo. Igual a Loja de Pontos e Fútbol. Você vier em jogadores, sem jogadores disponíveis, volte depois para ver atualizações. Talvez, rapaziada, a Loja de Pontos e Fútbol tenha sido o feedback negativo que a Konami tem aí. Porque poucas pessoas na época que tinham os épicos aí, as lendas, não gastavam aí, né? Nesta box aí. Aí, rapaziada. Lembra que eu tinha zerado aí a box do... Do... Do back and bar? Aí eu tenho um giro grátis aqui, ó. Impossível contratar. Não sobraram jogadores suficientes. Aí, a única opção que eu tenho aqui, rapaziada, é reverter a caixa pra contratar todos os jogadores novamente. Então, pra quem achava que a Konami podia trazer novos jogadores, não, rapaziada. Então, quem completar aqui o jogo de... Os prêmios do back and bar aqui e quiser tirar ele duas vezes, aí pode reverter a caixa. Eu não vou estar fazendo, vou deixar aqui. Mas, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Esse foi um vídeo aí mostrando os possíveis novos prêmios do jogo diário. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso. Obrigado por ter assistido. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho